A mamãe da putaria que chegou pra te ensinar Falaram de putaria, cheguei quente com o som Deu disposição de sóbrio, eu é MC Caron Propaganda enganosa, não vem cantar de galo Aqui é o Leve-Balo, Caron e quebrou a barraca Eu sou piranha nova, ela é piranha há muito tempo Agora ajoelha e mostra...